MÚSICA MÚSICA Atrás do mundo, Jesus à frente Atras não volto, não volto não Estou seguindo Uma linda salva de palmas Meus irmãos devemos sempre estar alegres diante de Deus aplaudindo Ele porque Ele prometeu Onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome No meio deles eu estarei Está para quê? Para fazer as mesmas obras que fazia no passado Mas se ele não quiser fazer A Bíblia diz que ele é o mesmo Ontem, hoje e para sempre Tira esse negócio de convergir demônios Sim, talvez, quem sabe Não, ele falou todas as promessas que tem na Bíblia Todas eles tem nele o sim A prontidão para realizar na sua vida O Senhor Espírito Santo lhe iluminou Você entendeu a palavra que ele é o nosso professor na Escritura Aí você pode ter certeza É minha essa promessa Eu vou reivindicá-la e vou tomar posse dela Por mais difícil que a situação possa parecer Deus mostrou para você Tome conta dela A Bíblia diz que a alma do ser humano É a lâmpada do Senhor É através dela que ele visita o nosso Espírito Vê o que está errado conosco O Espírito é a verdadeira pessoa E o nosso corpo O que está errado com o nosso corpo E sabe de tudo Em minúcias Aí Deus prepara uma correção para você Porque alguma coisa no passado Palavra negativa Palavra pejorativa Palavra maligna Ato errado Qualquer coisa Atrapalhou a comunhão dele com você O diabo está aproveitando E ele então faz a você Ele mostra a correção O que você tem que fazer Isso é um processo divino O Espírito Santo abre a palavra e lhe ensina Mas você não toma posse disso Vamos para Provérbios 15, versículo 32 Para você entender O que, aonde você está errando Provérbios 15, 32 Provérbios é o livro seguinte Após o Salmo Salmos, aí vem Provérbios 15, 32 Está escrito assim O que rejeita a correção Menospreza a sua alma Deus entrou em contato com a sua alma Para ver o que tinha E ela transmitiu para ele O que que você fez Que fez com que Ele viu através da alma Que o afastasse de Deus E ele então lhe dá a correção E você vai e diz o seguinte Ah, não quero saber disso Isso não é para mim Não vou parar com isso E não quero saber Menosprezar, meu irmão É desprezar É simplesmente fazer com que A alma fique triste É um desdenho que você faz Para com ela Então você está Rejeitando a correção Você está desdenhando O trabalho de Deus Na sua alma A sua alma com o Pai E aí você vai sofrer Um pouquinho mais Porque não tem como Ele operar Quando Deus lhe der Uma correção Ele pode uma vez ou outra Dar através do pregador A gente vai Sem querer A gente fala Aquela palavra Que abre o seu entendimento Mas muitas vezes Não é através do pregador É você direto na Bíblia A maioria das vezes Você está lendo a Bíblia Por isso tem que ler todo dia Ela chama a sua atenção Ninguém viu Mas chamou Aquilo é Deus falando Você pega aquela palavra De correção E assume ela A sua vida Vai ser abençoada Eu sempre cito Provérbio 19 e 20 Que diz que Que a pessoa Tem duas coisas Que deve fazer sempre Deixa eu pegar O 19 e 20 aqui Para não ficar Se eu faltar uma palavra Em almicionar Não sabe de cora Sotear Não sei mesmo Quem sabe de cora Soteado É Jesus Que é a palavra de Deus É Ele que sabe O que está nele Então aqui diz o seguinte Provérbio 19 e 20 Ouve o conselho E recebe a correção Primeiro vem o conselho Ele fala Aí você entendeu Dê ouvido Não só escuta Não Dê atenção E aí você recebe A correção Mas para que Que eu tenho que fazer isso Olha só Para que sejas sábio Nos teus últimos dias Tem gente que não é sábio não Outros estão levando ele Para onde ele não quer Cuidando aqui e dali Não sabe nada Parece que já estão Noutro mundo Mas tem gente Que até o último momento E cheio de idade Aí o exemplo nosso É Moisés Que quando ele morreu Tinha 120 E a Bíblia não falou A toa não As forças dele Não lhe faltaram Nem as vistas escureceram Com 120 anos Ouve o conselho Recebe a correção Para que seja sábio Nos teus últimos dias Hoje eu quero falar Com você agora aqui É de Provérbios 15 e 32 Que nós acabamos de ler agora O que rejeita a correção Menespresa a sua alma Mas o que escuta A repreensão Adquira entendimento Você quer desenhar Da sua alma Ou quer adquirir Entendimento Ainda não tem O entendimento Vai ser aberto Depois que você Recebe a correção E você ouve o conselho Aí você passa A ser sábio Aí não só Naquele entendimento Daquele versículo Mas outros Que vão ser lidados Quando Deus diz No salmo 32 8 Instruístei Não está mentindo Não Ele quer ser O seu instrutor Ensinar-tei No caminho Que deve seguir Aí você se põe Seguir aquele caminho E Deus vai lhe ensinando Promessa dele Ele não falha Já pensou Se Deus falhar Com uma pessoa Então deixou de ser Deus Se ele tiver maldade Com um Então ele tem maldade Ele não tem Ele quer que todo mundo Vinha ao arrependimento Deus não quer Ninguém perdido Mesmo aquele Que persegue a igreja Pior do que Saulo de Tarso Perseguia Ele fez o Saulo de Tarso Ser o Paulo Evangelista O doutrinador Do novo testamento Então aqui No capítulo Nesse capítulo Ele fala No 15 32 O que rejeita A correção Menospreza a sua alma Desdenha da sua alma Menosprezando Mas o que escuta A repreensão Adquire Entendimento E aí a vitória É sua Mas ainda tem Outra melhor ainda É no capítulo 13 Versículo 18 O que que acontece Com a pessoa Que rejeita A correção Vamos ver aqui agora Pobreza 13 18 Pobreza E afronta Virão Ao que rejeita A correção Deus preparou O remédio certo O remédio Do doutor Às vezes ele é amargo Eu lembro Uma vez Que eu estava Novinho Minha mãe estava Tomando remédio Ela fez o acarito Falei Mãe o que que houve Ela disse Ah remédio de fígado Para fígado Ele é amargo É ruim Falei Deixa eu provar Não aguentei Pois é Não mas não presta Não cuspir na hora Então Mas Deus prepara O remédio certo Pode ser amargo Mas é passará você Pode ser Uma injeção Forte Que as pessoas Às vezes Ou em quem tem infecção Bezentacil Uma vez eu tomei Uma de um milhão E duzento mil É um pó com óleo E aplica aqui Irmão E eu saí Nossa Tomara que cure Que eu não quero Tomar outra não Garganta estava Quase fechando De infecção Aí resolveu o problema Era menino também O cara veio Falei Não aí não Tem que ser aí Você não vai aguentar No braço Então tá bom Aplica Foi bom que ele aplicou Insistiu Aplicou ali Onde tinha mais músculo Que o negócio ficou sério Mas se curar Graças a Deus Mas de Deus cura Pessoal A correção É o remédio De Deus Para você voltar A comunhão Você aceita A correção Pobreza e a fonte Virão ao que rejeita A correção Aí não adianta Mas se você aceita Mas o que guarda A repreensão Será Venerado Ah Veja como é Que ele mudou Ele passou Para uma provazinha Que ele estava precisando Não sei como Porque ele estava Mas Deus Deixou ele passar Numa prova Mas olha agora Como é que ele está feliz Ficou mais espiritual Está mais humano Está mais simpático Porque tem cristão Porque tem cristão Que parece que não Crê na Bíblia Não importa se ele É meio feinho Ou ela é meio feinha A Bíblia diz Servir ao Senhor Com alegria Aí a pessoa Fica achando Que se sorrir Parece mais As rugas Mas Parece mais Dizem que Quanto mais você sorrir Mais alegre Você fique Mais simpático Não há porquê Ficar de cara fechada Ninguém tem Nada a ver Com seus problemas Principalmente Quem não conhece você O que você quer Não quer nada não Por acaso Eu passei por aqui Pessoa sai Da loja Um dia Minha mulher Lá em Portugal Chegou Foi ver uma bolsa A portuguesa Se não vai te comprar Não pegue-se nada Para ver Ela me levou Deu as costas Foi embora Já sabia Que ela não gostou Eu segui Não é A que me contou Depois Estava uma mulher Com ela O que você fez Deu as costas E foi embora Quer dizer Aquela pessoa Não pode estar Como vendedora Vendedora Tem que dar um bom dia Sorrindo para você Bom dia Tudo bem Está frio Mas está gostoso Não está sempre Assim uma palavra Positiva É frio e gostoso Pronto E vai passando Pobreza Você quer pobreza Você quer ser afrontado E não está falando aqui De uma pessoa Não é pelo inimigo Pobreza E afronta Virão Ao que rejeita A coerção Não é Uma só Não As duas virão Ao que rejeita A coerção Mas o que guarda A repreensão Será venerado Davi diz No salmo 141 5 Fira-me o justo Será isso Mercê Olha o precioso Que a minha cabeça Jamais rejeitará É justo Pode ferir Não fica chateado Não Às vezes você fica Meio vermelhinho Assim É porque você estava Tão longe de Deus Se você estiver perto Você vai Muito obrigado Irmão Glória a Deus Mas recebe Não brinca de não Poder jogar para fora Não Porque se Deus mandou Deus sabe o que está Fazendo com você Agora eu não vou chamar Para cantar hoje não Porque eu estou pregando muito Depois o pastor já vai pregar E eu ainda tenho uma mensagem Boa para dar para você aqui Eu quero que você assista agora Aqueles testemunhos Das campanhas E essa campanha Foi lá em Belo Horizonte Que Deus abençoou Mas antes eu quero dar aqui As campanhas que eu vou fazer É que o pessoal do Paraná Ô pessoal do Paraná Eu vou voltar aí nesse estado Que tem gastado muito Da minha vida E com vocês E vou voltar agora No dia 16 Na quinta-feira De Corpus Christi Em São Paulo Parece que não é feriado Que já gozaram feriado antes Agora estão pagando Parece Mas no Paraná não Vai ser E eu vou fazer Nove horas da manhã Para todo mundo Ficar com o dia livre E naquele grande espaço Torre Da sede social do Paraná Clube Presidente QM 2377 No bairro Guaíra 16 Quinta-feira Nove Duas da tarde Eu vou estar em Ponta Grossa Lá na Santos Dumont 485 No centro E 19h30 Eu vou estar em Londrina Lá na Meda Manel Rivas 67 E no dia seguinte Sexta-feira Às duas da tarde Que eu vou voltar Para São Paulo À noite Para fazer aqui no sábado E no domingo E vou estar também Em Maringá Antes da última Em Londrina Entre as duas Eu faço em Maringá Nove da manhã Na Avenida Moá 2538 Só bênção de Deus Aí eu vou Uma semana para a Argentina Mas sábado e domingo Com vocês aqui E Deus sabe Como é que a gente faz Eu só gosto de pregar muito Eu adoro Eu chego a dizer Se tivesse que pagar o imposto Para aparecer pregador Eu pagaria Você não sabe O quanto é bom Você ser ousado por Deus Quanto eu aprendo Que também me é útil Porque eu sou igual você Eu passo pelos mesmos problemas A gente que é pregador Não é uma ilha Não Todo mundo é uma ilha Quando você está em comunhão Com Deus Mas bobeou em alguma coisinha O inimigo sempre aparece Com o nariz dele Você anda para Deus Você queima ele Ele vai embora E você pode ter muito problema Mas hoje é o dia De você ser abençoado E Deus vai dar essa vitória Para você Então vamos agora As reuniões de Belo Horizonte Em nome de Jesus Para que nossa fé aumente É importante buscar isso Na palavra de Deus Belo Horizonte Aprende isso Durante a pregação Você não tem fé Para buscar o milagre Naquela hora Deus aumenta a minha fé Porque a fé Vem para eu ouvir a palavra Deixa eu aprender Que eu preciso do milagre Urgente Eu estou morrendo O doutor disse Que eu não duro três meses Eu preciso Mas me ajuda Porque Deus não vai cortar etapas Nessa reunião Só pode me dar fé Se sentiu a fé E não dou o seu coração Você ora E Deus abençoa Nessa reunião O missionário Ora especificamente Para quem sofria De labirintite O povo faz o teste E é curado Há 12 anos que eu estava Com o labirintite Quando eu acordava De noite De manhã Eu sentia tonteira Eu não podia Abrir o olho Assim E agora Agora eu olhei para baixo Eu levantei Minha hora Eu estou curado Está curado Então abaixa outra vez Agora Bem lá embaixo Isso Levanta De pressa E agora Só caiu o chapéu Há 12 anos Eu tenho crise De labirintite E quando eu estou Com o meu estado emocional Abala muito E eu não posso ler livro Quando eu venho Em viagem E eu queria muito Ler um livro Quando eu cheguei agora Eu estava muito tonta Por causa da viagem E aí na hora que o senhor falou A primeira coisa que o senhor falou Foi sobre labirintite E aí assim Eu vim com muita fé De ser curada disso Eu sacudi a minha cabeça Estou fazendo até Reabilitação Mas eu estou me sentindo Bem melhor A hora desse Ele ficou tonta agora? Não Sacude muito O que eu quero ver agora Cara Se cair O problema é seu Não caiu mais Nada Glória a Deus Eu tenho mar de 35 anos Olha o que eu falei aqui Pessoal Lembra o que eu falei? Irmão É tão fácil ser curado Que você pode receber A sua bênção aqui agora Talvez você está com labirintite Há 30 e tantos anos Missionária a vida toda Eu tem dia que parece Que eu estou bêbada Eu já levanto da cama Assim Caio para os lados Isso já aconteceu De estar na rua Já Andando assim De repente Encostam em uma pessoa A pessoa toma até Essa mulher Quem está querendo Encostar em mim Eu tenho vergonha Porque eu acho Acabou vergonha Faz o que você não podia fazer agora Acabou vergonha irmã Faz Quando eu baixo a cabeça Assim Que eu olho assim Eu sinto E agora? Depois você começou a orar Eu comecei Eu estava tonta aqui Glória a Deus Que bonita Estava tonta Mas acabou E não caiu E Jesus deu a vitória Impressionante Tem pessoa mais de 35 anos E Deus vai e compra a palavra Até para subir as escadas Esther Mãe tinha dificuldade Ô missionário O senhor falou Trinta e poucos anos Eu tenho 39 E que eu me lembro Isso Que eu me lembro Eu tinha 5 ou 6 anos Quando eu acordei Levantei E saí tonta pela casa Mas você não tinha bebido De madrugada não? Não É muito nova E a gente lá para cá Eu tenho Eu nem estava subindo escada Subo escada Eu fico tonta Dependendo da cadeira Que eu subia Eu olho Porque eu estou rodando Nem pode subir Você é doido Não podia E agora? Agora eu estou bem Graças a Deus Então a parte Que você não podia fazer aí E agora? Não tenho Tá Então sobe aquela escada ali Sobe Sobe E a minha esposa está ali Olha Quando eu subia Eu para me descer Eu tenho que ficar me segurando Porque minha mão suava Minhas pernas suavam Nem o pastor vai segurar Nem seu esposo Desce aqui agora Olha só pessoal Esse Deus é tremendo Esse Deus é tremendo Esse Deus é demais Deus é demais Vemos a ação dele No nosso meio E nosso coração Se enche de alegria Oh glória a Deus Deus é lindo pessoal Olha Eu vou lhe trazer Uma palavra agora Importante É sobre o rei Josias Esse rei É incrível Como as pessoas Se deixam levar Às vezes por uma tentação Quando Israel Dividiu-se em duas nações As dez tribos Formaram o reino do norte Jeroboão Jeroboão Que era O líder rebelde Ficou com as dez tribos O judá ficou com duas tribos só O filho de Salomão Queria É brigar Pegou lá O Deus disse Não vai tocar Eu aprovei essa divisão O Jeroboão Começou a fazer coisa errada Logo de início Está lá no capítulo 13 De primeiro reis Mas eu não vou entrar Nesse ponto aqui agora não Só estou falando cego Depois você pode ler Aí Deus mandou Ele fez Um altar E ia fazer a inauguração Lá em Samaria Judá era outra nação Tinha um profeta lá Que não sabemos o nome E Deus disse Você vai lá e diz Isso aqui Isso aqui E tal E o cara foi Na hora que o Jeroboão Estava fazendo a inauguração O profeta Assim diz o Senhor Esse altar Vai acontecer isso E não sei lá mais o que E tal E tal Foi profetizando O rei falou assim Pegue nele A mão do rei ficou dura Aí o profeta Por favor Peça a Deus Para curar a minha mão Porque ele tinha saído Sempre assim na rua Ia ficar sentindo Motejo por todo mundo Aí o profeta Orou a mão Ficou Profeta Vem comer comigo hoje Isso não posso Deus disse Para o caminho que eu vou Não posso voltar E não posso comer Nessa viagem Isso é missão Aí está bom Ficou aquele negócio Ele foi embora Um profeta velho Foi atrás dele Voltou com o profeta velho Não podia voltar Na mesa o profeta velho Que tinha mentido Até foi usado Para dizer como é que ele ia morrer O neão matou ele Tudo Bom Você vai ver no primeiro Reis 13 É muito sério esse negócio Mas naquela hora Que ele falou do altar Ele disse Que Deus iria levantar um rei Em Judá E esse rei Isso foi Ele foi num dia Que ser levantado no futuro Levou 336 anos Para esse rei nascer Deu até o nome Vai ser Josias E o rei nasceu E fez exatamente Como ele fez O Josias fez Uma páscoa Que nunca se celebrou Em Israel O homem está sendo usado Por Deus Quando estamos Sendo usados Por Deus Temos que ter Humildade Porque senão Podemos tropeçar Nunca digo Modéstia a parte Eu sou bom No meu taco Agradece aquele Que lhe deu habilidade Ou você já nasceu Com ela Que lhe deu Ou lhe deu na hora Não tome A glória de Deus De jeito nenhum O Josias Se sentiu tal Aí Vai escutando O Egito Estava em guerra E o Neco Ia lutar Em Carquemes E vinha com o exército Passando ali Que ele era Tipo uma estrada Que todo mundo passava O Josias O que que fez Você não acredita Se meteu A enfrentar o Neco Um simples Porque tudo Que ele fazia Dava certo E ele foi enfrentar O rei Neco Do Egito Está aqui Segundo Crônicas 35 Começando No versículo 20 Depois de tudo isso Havendo Josias Já preparado a casa Subiu Neco O rei do Egito Para guerrear Contra Carquemes Junto a Eufrates E Josias Lhe saiu o encontro Irmãozinho É como se Tivesse um paizinho Aqui do lado Aqui Pequenininho Vamos dizer que o Sergipe Fosse independente Mas Judá Não era do tamanho De Sergipe Era só 8 mil Quilombros quadrados Aí vai enfrentar O Brasil Que saiu Para lutar Contra o país Com todo o seu exército A batata Lá em Carquemes Foi muito séria Mas vai escutando Então Ele mandou Um mensageiro Dizendo E Josias Saiu para guerrear Com ele Então Ele lhe mandou Um mensageiro Dizendo Que tenho Eu que fazer Contigo O rei de Judá Contra a ti Contra a ti Não venho hoje Se não Contra a casa Que me faz guerra E disse Deus Que me apressasse Citou até Deus Falando com ele Guarda-te De te opores A Deus Que é comigo Para que não Te destrua O Josias Não ouviu Irmãos Tem gente Que não ouve O homem de Deus Cisma com uma coisa E acha que é Esse Cidadão Que está falando Com você Já viveu Alguns aninhos E já viu Vários quebrarem A cara Mas quebraram Literalmente Alguns ficaram Numa miséria Que dava dó O que você pode fazer Tanto no mundo Comercial Como no mundo Ministerial Pediu-se Conselho Às vezes não pediu Mas Deus Tocou Falou Não acreditou E aquilo Que tinha no passado Acabou completamente O nego Não quis Guerra com ele Ei Não faz isso Deus mandou Te dizer Fica na sua A batalha Não é com você É com quem Está me perturbando Eu tenho que ir lá Fazer isso E o Josias Saiu em encontro dele Não tem jeito Vamos medir força É um menino De seis anos Que quer medir força Com o adulto Não tem condição Vai quebrar o bracinho Dele Quer dizer E Metido que pode Porque com Deus Eu posso tudo Você pode tudo com Deus Quando Deus falar Você pode Primeiro você ora Davi Quando foi enfrentar Diz Senhor Deus Eu vou contra os filisteus Eu disse Vai O senhor vai me entregá-los Na mão Vou Porque Deus Não vou te entregar Então eu não vou Senhor Eu vou perder Eu vou lá Se eu tiver condição Aí o seu Deus Vai Depois caiu a primeira Batalha Se reagruparam E vieram Eu vou Vai Igual Não Agora você vai dar Uma volta Atrás das amoreiras E vai ficar Parado Com o seu pessoal Quando você sentiu Uma andadura De soldado em cima Você vai Que eu entreguei Ele sentiu Agora vamos E Deus fez a obra A gente precisa aprender A ter comunhão com Deus Às vezes Quem quase não ora Quase não lê a Bíblia Vem dar conselho Para a gente Que está num processo Já mesmo orando E Deus está abrindo a porta Abrindo A gente sabe A gente sabe Que é o inimigo Que está usando Não está bom Muito obrigado Mas a orientação É outra E tem gente Fica até meio bravo Você não quer ouvir? Não Só quero ouvir Deus Deixa eu ouvir ele Porque aí dá tudo certinho Bom Aí o Josias Recebe Essa palavra do rei Mas não quer É Guarda-te De te opores A Deus Que é comigo Naquela batalha Deus estava com ele Para que Não te destrua Porém Jesus Não virou dele o rosto Antes Se disfarçou Para pelejar com ele Olha só E não deu ouvido As palavras de Neko Que saíram Da boca de Deus Quem está falando É a Bíblia Irmãos A palavra de Deus Não ajumenta Para o balaão O que você está fazendo Comigo a vida toda Eu não te respeitei Não trabalhei para você Não fiz sua jumenta Te carreguei para algum lugar Você está me espancando Porque Aí que ele acordou Aí viu que era um anjo Que não deixava o jumenta passar Porque ele estava fazendo O que não devia fazer Aí diz aqui Olha É Que saíram da boca de Deus Antes Veio pelejar No vale De Megido Esse é um vale grande lá Que diz a Bíblia Que vai ser a batalha final Quando você vai para Nazaré Da Nazaré No alto Você vai subindo Você vê o vale Embaixo lá Coisa descomunal Vale grande mesmo E é ali que diz Que a batalha final Vai ser ali Eu não sei como Mas eu falo assim E os frecheiros Atiraram no rei Josias Então o rei Josias Disse ao seu servo Tirai-me daqui Porque estou gravemente ferido E o seu servo O tiraram do carro E o levaram No segundo carro Que tinha E o trouxeram A Jerusalém E morreu E sepultaram Antes do tempo Quanta gente Quer se apressar A sair na frente de Deus Deus só tem uma direção Na obra dele Não tem duas Busca Deus Lute E seja uma pessoa Submissa Procure Ore Ore Eu já vi casos Das pessoas Não quererem E se destruir Eu já contei Um caso aqui Que na minha família Quase deu isso Uma tia Que para ela Deus estava falando Através dela E olhava E dizia Não é Não é Não é Mas era jovem ainda E graças a Deus Que prevaleceu A sensatez E não era Deus Não Primeiro filho Ele em casa Meu filho Davi O deputado Eu estava orando É início de dezembro Ela já está chegando Aos nove meses Eu senti No meu coração Que ele ia nascer No dia É 14 de dezembro A minha mulher Foi Escreveu na bíblia Que eu falei Que é 14 de dezembro Graças a Deus Ela perguntou Deus te falou Falei Vamos ver Sabedoria Eu tinha certeza Que era No dia 14 Eu acordei E Ela falou Você não vai sair Que eu trabalhava Eu tinha um escritório De assessoramento financeiro Eu punha a terra Falei Não Hoje eu vou ficar Por casa aqui Tinha que levar Ela para o hospital Aí Tomamos café Toma pouco Você pode precisar De ir para o hospital Ela tomou pouco Vem na hora do almoço Olha Se fosse você Comia pouco também Comeu pouco Qualquer hora vem Vem o lanchinho da tarde O da noite É agora Eu vou ter que levar Irmão Passou a meia noite Nasceu uma semana depois Prudência Não faz mal Nenhum Pessoal E se eu tivesse falado Deus falou O Josias Não acreditou Que não foi Deus Que falou com ele Mas ele era o tal Ele foi profetizado Ele conhecia Estava na lei 336 anos Que haveria um rei Chamado Josias Que ele ia fazer Isso 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 Só não falou Que ele ia enfrentar O Egito E ele foi se meter É o Sergipe Não A metade Um terço do Sergipe Decidir enfrentar o Brasil Não dá É muito grande O Egito Era os maiores impérios do mundo Aquela batalha ali Foi decisiva O negócio era bravo Ele pegou todo o seu exército E vai o reizinho lá Não É aqui que você vai ver Deus é tal Comigo E disfarçou E ainda entrou na batalha Ainda bom que ele não mandou O soldado dele Não matou o inocente Foi ele que foi procurar a coisa E os trecheiros Talvez jogaram as flechas Até sem saber Que está disfarçado Já tem outro caso Assim que aconteceu A pessoa O soldado soltou assim De qualquer jeito Ela bateu exatamente Onde devia bater Mas bateu ali Porque Deus tinha falado Que ia acontecer O que nós sabemos Estamos aprendendo aqui hoje Vamos ser humildes Diante de Deus Vamos procurar mais Ser de Deus Deus eu preciso O seu comércio está dando bem A sua profissão está dando muita renda Não acredite isso a você não Deus obrigado Seja fiel no dízimo Nas ofertas Continue cristão Não saia agora de maneira nenhuma Ama a mulher da sua mocidade Ama o marido da sua mocidade Tire qualquer tentação da cabeça Para você ser aquela pessoa Que Deus preparou que você fosse Aí Deus vai abençoar você Amém? Vamos ver agora a novela Da vida real E depois vocês ficam com o pastor Jaime E sempre ora pra gente pessoal Porque a gente precisa Estar sempre atento Ao que Deus está fazendo Mas hoje é dia de benção aqui E Deus vai abençoar Amém? Maestro, por favor Júlia sonha com um bom emprego Casa, carro Trabalha bastante Mas não conquista nada Tinha projeto Porque eu queria um trabalho melhor Eu queria Eu queria prosperar Porque o meu sonho Era comprar um terreno Era ter minha casa própria Era ser próspera E foi difícil Eu ia de ônibus trabalhar Saia de ônibus Levava-lhe no médico Tudo era de ônibus Minha conversão se deu em 1999 Sempre orava a Deus e dizia Senhor, eu não volto atrás Eu vou prosseguir Eu aceitei o Senhor E vou em frente Com a rescisão da empresa Em que trabalhava Júlia compra um terreno em 2005 Porém, o terreno Estava em processo de partilha Passou seis meses Passou um ano Só foi liberado em 2007 A documentação Tinha imposto atrasado Tinha várias coisas E eu não tinha De onde tirar aquilo Chegamos lá E o meu irmão Foi roçando na frente E eu e ela com a enxada Foi um carpino Aquele terreno Limpamos tudo Eu acho que deu uns Dois caminhões de sujeira Que saiu lá Daquele terreno Já tinha visto O programa do missionário No final de 2008 No início de 2009 Aí eu vim Para a Igreja da Graça Nesse meio tempo Eu consegui um trabalho Consegui um trabalho melhor E foi de lá Que eu consegui Fazer a escrituração Em 2011 Eu comecei Entrei no processo Para tirar a minha habilitação Já tinha feito Outras vezes Ela não tinha conseguido passar E ela foi E pediu uma oração E aí Eu orei por ela A gente determinou Que ela ia passar Eu lembrei Do livro do missionário O livro que nós temos Na igreja Medo fecha essa porta Eu passei esse livro Para ela E falei para ela Você lê esse livro Você vai fazer o exame Você vai passar E ela leu E foi determinada Que ela ia passar E graças a Deus Passou Tirei a habilitação Aí eu falei Deus Eu preciso comprar Meu carro agora Foi quando Deus Deu condição Comprei praticamente A vista Isso tudo concluído Em 2012 Comprou o carro Graças a Deus E ficou mais fácil Para mim Para ela Em agosto de 2014 Na construção do sobrado Fui um dia Já o imóvel Estava tudo bonitinho Tudo novinho Lá Pintadinho Eu fui lá Um dia Para aluguel Deu tudo certo Daí eu finalizei O sobrado Foi alocado E até hoje Ele está Abençoado Agora em 2020 Aí Que eu Saí da empresa Daí eu peguei As minhas rescisões Todas E falei Agora eu vou construir E vou construir A casa nos fundos E nesse tempo Estava com o processo Da minha aposentadoria Que eu tinha dado Entrada em 2018 E estava correndo Depois que eu vi Que o patrocínio Não é só Para benefício nosso É para ganhar almas Sim Dentro desse raciocínio Quando a minha aposentadoria Estava muito difícil De sair Aí eu fiz o patrocínio Patrocínio A minha aposentadoria Quando foi Em maio De 2020 21 Foi que saiu A liberação Da minha aposentadoria Deu para começar A fazer A casa Hoje eu tenho carro Hoje eu tenho as minhas casas Dois pavimentos Na frente E uma no fundo Mas ela está tranquila Desfrutando daquilo Que Deus deu para ela A coisa mais linda Que aconteceu na minha vida É conhecer Jesus Em tudo Ele tem me feito Mais que vencedora Amém Glória a Deus O que a Bíblia fala Em Efésios 3 20 Ora Aquele que é poderoso Para fazer Tudo Muito mais Abundantemente Além daquilo que pedimos E pensamos Segundo o poder Que nós opera É importante É importante É importante Você dar O destaque No final O poder Que nós operamos É o Evangelho Quando é o Evangelho Operando Aí você vê O caso da batalha O Josias Poderia vencer O Egito Poderia Se Deus Estivesse no controle Ele mandando Mas Deus Não mandou Ele não iria De maneira alguma Quando Deus Está no controle É diferente Deus faz até O impossível Se tornar possível Seria impossível A pequenina Ajudar Entenda bem Vencer Acabar Entenda bem Com o Egito Mas conseguiu Conseguiria Com a benção de Deus Mas sem a benção De Deus Não Com a benção De Deus Você vai Quando ela Entendeu Para que Eu vou fazer Mais parte Da obra de Deus Vou me envolver Mais É o que diz Mateus 6 33 Buscai primeiro O reino de Deus A sua justiça Demais coisas Vos serão acrescentadas Glória a Deus Aí as coisas Começam a acontecer Vamos responder As perguntas Primeira pergunta Por favor Diretor Missionário Se todo cristão Pode dispulsar demônio Por que existe Reunião de libertação Principalmente Para quem não é cristão Para quem vai ser Eu comecei a ser Eu cheguei na igreja Eu não era ainda Não conhecia Cristo Quando eu cheguei Na igreja no alcoolismo Com depressão e tudo E fui liberto Quer dizer Alguém que conhecia Cristo E tem muito cristão Porque é importante Ela enfatizou o cristão Sabe o que a Bíblia fala? Marcos 16 e 17 Os sinais seguirão Os pastores? Não Seguirão Os que creem O crente Tem gente que não crê Que não expulsa Não estou fazendo mal De nenhum Mal de pastor Jamais Seguir a linha Como o missionário Fala aqui Mas há muitos anos No Rio de Janeiro Houve um caso Que colocaram Um despacho de feitiçaria Na porta de uma igreja Enquanto o pessoal Da limpeza urbana Não tirou O pastor andava por trás Quer dizer Ele mesmo Ele tinha receio daqui Tinha medo Ele não confiava Quer dizer Ele não acreditava Então era um pastor Vou dizer que um homem Não era de Deus Era um homem de Deus Mas não exercitava a fé dele Então tem que fazer Os sinais seguirão Os que crê Todo cristão Agora também Não podemos generalizar Coloca a mão na cabeça Da pessoa E sai demônio Sai demônio Não Você tem que Entender bem Ser dirigindo Quando o pastor Quando o pastor faz Uma oração coletiva Eu estou orando Para todos aqui Eu digo Demônio tal Demônio tal Vai saindo em nome de Jesus Eu falo Demônio portão Porque hoje Eu dei uma mensagem Sexta-feira Que nós pregadores Principalmente Estamos presos Presos como O pessoal leva Jesus Para o carnaval Leva Jesus para o teatro Para o cinema E fala o que quiser De Jesus Mas na igreja Você não pode Falar o nome de uma entidade Que faz mal para a pessoa Porque dá processo Dá não sei mais o que Aí o pastor Eu falei que até colocaram Apelido em demônio Encosto É demônio A bíblia fala demônio Fala espírito maligno Aí o pastor vai Com sabedoria Demônio do cemitério Demônio da areia Da praia Da mata vista Não sei Você vai sair Em nome de Jesus Mas uma oração Coletiva Agora se eu oro Por uma pessoa Tem que ser dirigido Por Deus Para falar Aí a pessoa Coloca a mão Na cabeça da pessoa Demônio tal Demônio tal A pessoa fica assim Uma irmã minha Há muitos anos Há uns 40 anos atrás Foi na igreja Não foi na igreja nossa O mobírio foi orar por ela Colocou a mão Mas falou o nome De tanto demônio Que ela disse assim Quase que ela falou Para o moço Moço Tem tudo isso não É muito demônio Mas sério Colocou a mão Falou o nome de tanto demônio Demônio tal Demônio tal Sai demônio tal Diz que se espantou Quase que eu falei Para ele Moço Tem tudo isso não Que se tiver Mas E as vezes tem gente Que tem legião Mas tem que ter sabedoria Mas disputa-se Os sinais seguirão Os que creem E principalmente A pessoa que está começando Deve E as vezes A pessoa precisa Dar oração de alguém Um coloca mil Dois colocam dez mil A Bíblia diz Romanos 12 e 13 O que que diz lá? Devemos nos comunicar Com santos Nas nossas necessidades Mas você não está conseguindo Não pode Irmão me ajuda Em oração por favor Nessa luta aqui Porque demônio Não é só o que possui Existe uma opressão Lembra na Bíblia Sagrada Lucas capítulo 13 Versículo 10 em diante A mulher tinha Um espírito de Enfermidade Ela estava possessa Aquela mulher? Não Mas ela tinha um espírito De enfermidade Que fazia ela andar encurvada Mas a Bíblia não diz Que manifestou o demônio nela Jesus nem falou Demônio sai Não, não Deu a palavra Chamou a mulher a si Disse mulher Estás livre da tua enfermidade Colocou as mãos sobre ela Logo se endireitou E glorificava a Deus Agora tem caso de possessão Veja o jovem lunático Ele estava possuído Ele expulsa o demônio dele A Bíblia fala Mateus 17 e 18 Que na hora que foi expulso O demônio Ele ficou curado Mateus 17 e 18 Expulso o demônio Ele ficou Então cada caso É diferente do outro Tem que ser dirigido Pelo Senhor Vamos abrir o coração Diretor Missionário Há pouco tempo Recebi um diagnóstico Assustador Segundo a medicina Estou com um câncer Maligno na próstata E não há mais o que fazer Confesso que estou desesperado Sem saber como proceder Sei que Deus é poderoso Para me curar Mas não tenho fortalecimento Na fé Para enfrentar Tamanha batalha Preciso de ajuda Por favor O que eu devo fazer? O que você acabou de falar Pedir ajuda Agora uma coisa importante Isso é bom para que Era um tabu Entre os homens E quando fala Do câncer de próstata Um dia um homem Falou assim Se ele tivesse que pedir A Deus Para colocar um câncer Em algum lugar Do corpo dele Ele pediria nesse órgão Mas por que? Porque se ele Ele pega logo no início Ele tira e acabou Mas o caso Que pelo jeito dele Ele não tinha Nenhum tipo de prevenção Nunca deve ter feito o exame Porque não é de uma hora Para outra Que vai aparecer um câncer E as vezes o homem tem isso Não Não é Deixa de bobeira Entenda bem E prevenção Não é errado O homem fazer a prevenção Existe o exame de sangue Chega uma hora Entenda bem Que aí é o médico Que vai dirigir Entenda Mas não tem que parar Com essa bobeira Que às vezes até com brincadeira A pessoa vai brincando Brincando Colocando um trauma na pessoa E a pessoa acaba Acontecendo isso Quer dizer O câncer está no trauma Mas para Deus Não é impossível Primeiro peça Perdão a Deus Eu não cuidei do meu corpo Que é templo do teu Espírito Tem misericórdia de mim Senhor Deus Eu invoco o teu poder E peça alguém Acabei de dizer agora Romanos 12 e 13 Devemos nos comunicar Com santos As nossas necessidades Dá para voltar Naquela pergunta Que eu não respondi Do rapaz lá da rua Por favor Missionário É errado sair do culto Antes de acabar? É depende Creio que sim Eu já estou meio acostumado Ver isso Mas tem gente Que podemos No nosso caso Nós temos que ter Um pouquinho de entendimento Por que? É um culto atrás do outro 7, 9, 11 Tem pessoas que Chegam numa parte Do culto Ela assiste outra parte Nem maldade Nem maldade Não é verdade? Eu costumo dizer assim Se você tem que sair Antes Já ouviu alguém Falar Pega o seu banquinho Então senta nas pontas Mas a gente A gente vai sentar Bem no meio Não é verdade? Como por exemplo Agora Falamos do homem As vezes o homem Tem uma necessidade Pessoal com uma certa idade Ele toma algum remédio Aí ele senta Bem no meio No meio do culto Dá licenção Dá licenção Então nesse caso Usa sabedoria Tiver que sair antes Cada caso É um caso O bom é você Pegar do início ao fim Vai só na hora do amém Que o pastor Mas toda regra Nesse caso tem Toda regra tem exceção Então a exceção Você senta Na pontinha Como eu falei Pega o seu banquinho Sai de fininho Que ninguém vai reparar não Tá bom? Mas é importante Citar isso aqui Que as vezes as pessoas Não Mas pode sair sim Se houver necessidade O bom é que você Fique do início ao final Que quantas vezes No finalzinho Tem a sua benção Conta um caso aqui O homem Ele veio com um deboche Ele não acreditava Era um domingo Dia de louvor Adoração a Deus Todo mundo louvando Adorando a Deus E teve curas Mas não fizemos Uma oração de libertação E ele dizia Para dentro dele Esse negócio de libertação Esse negócio de expulsar demônios É fajuta Só na televisão Que eles mostram Aqui eu não vi nada Ele não veio num culto Vamos dizer Propício para esse Que é um dia de sexta-feira Mas o pastor Tem que ser dirigido por Deus Como o pastor Glauber Que estava nessa época aqui Ele que fez O finalzinho da reunião O homem estava sentado Do lado de cá Ele contando para nós Que ele então duvidou De repente Está acabando o culto Era o finalzinho Uma oração final E o pastor disse Que sentiu uma vontade Se o demônio Que está escondido Na vida dessa pessoa Do lado dele E manifestou a mulher Ele disse O negócio é verdade Então E se ele sai antes Ele segue aquela ideia E poderia não voltar mais Ele viu que Deus é real Que Deus estava operando Agora pessoal Vamos falar da nossa TV Diretor Por favor Eu sentia necessidade Mais de palavra De ficar mais assim Inteirada Da palavra de Deus Quando eu vi a nossa TV Eu falei É tudo o que eu preciso Na minha vida E eu posso te falar Que eu sou muito feliz Com a nossa TV Ela tem feito assim Muita diferença No meu lar Inclusive eu tenho um filho Que ele não é evangélico Ele não aceitou Jesus ainda Está conversando comigo Mas de vez em quando Ele dá uma olhadinha Na televisão Algo chama a atenção dele Foi a minha surpresa Essa semana Que eu peguei ele Cantando um hino Que eu fiquei muito feliz Eu falei Como Deus é bom Que eu creio Que Deus já está fazendo A obra no coração dele Através da nossa TV Eu creio Que é uma sementinha Que está sendo plantada Devagarzinho No coração dele Eu creio Que a minha família Vai ser salva Em nome de Jesus Eu creio Eu costumo dizer Que a nossa TV É a igreja Na sua casa É verdade Ela levou a igreja Já que ele não vê a igreja Aí já ouviu quem falar Sem querer e querendo Ele foi chegando Foi ouvindo Essa semana Eu tive um marido A senhora disse Que o marido chegava Olhava na sala Desleava um pouquinho E ia para o quarto Depende quando ela viu Ele estava olhando Agora é ele Que faz questão De assistir os cultos Então a nossa TV Se você não tem Qual conhece Passa lá por favor Pede a programação Para eles Porque falamos Com todo o temor Aqui Com a extensão Da igreja Dentro da sua casa Quatro pacotes Com onze canais evangélicos Irmãozinho E canal da Bíblia O diretor Me dá o canal da Bíblia Uns dois Três versículos Por favor Mas quando apareceu A benignidade e caridade Passando uma oração Uma oração na madrugada Você conversa com a pessoa E vê o seu nome Lá sendo colocado Importante Canal IIGD Quarta-feira Eu tenho seis cultos Os seis cultos Passam para casa A pessoa E as campanhas Que eu faço Pelo Brasil E pelo mundo CJC Da juventude Em Lácia Espanhol também Peça para eles aqui Leve Depois você liga E se eu não ligar É papel Não precisa devolver Agora querendo Você pode deixar o nome Ou o telefone Aí o pessoal da Nova TV Liga e você pede Informações para eles Pode pedir Você de casa 0800 201 4000 0800 201 4000 Nossa TV .tv.br Modo de levar A igreja Na sua casa Levar a palavra De Deus Levar a salvação Já tenho testemunho Também De pessoa Que estava Desviada do evangelho Se reconciliou Na morte No finalzinho Da vida E foi para a eternidade Mas foi reconciliado Com Deus Glória a Deus Nossa TV É a igreja Dentro da sua casa Por favor Agora vamos Falar das missões Que nós temos Lá do Peru Por favor Toda vez que estamos Diante de um problema E não vemos solução Temos a chance De olhar para o alto E clamar Ao soberano Deus E foi na Igreja da Graça No Peru Que a dona Edith Encontrou solução Para as dores No peito Que sentia Há muito tempo Eu me sentia mal Doía muito Meu peito E todos esses dias Não conseguia dormir bem Doía muito E não podia respirar Durante a noite Porque a dor Era muito forte Tomava aspirina Pois tinha medo Que me acontecesse algo pior Ontem por exemplo Me senti muito mal Agora na oração Eu senti uma emoção Muito grande E graças a Deus Agora estou bem Estou curada Falar de Jesus Umas três vezes mais Estamos em vários idiomas Estamos no árabe Pastor Jair Pastor Jair falando Você abre Eu tenho feito Nosso parágrafo Eu sou um deles Tá bom Pega Mesmo que você não é Você vai começar a ser Se Deus está chamando Isso Se ainda não fez Uma inscrição Faça Para você ter Você no nosso cadastro Tá bom Você de casa Pode pedir para eles Aqui dentro tem as contas Para você nunca esquecer Quando for depositar A ajuda das missões Pessoa de casa Pega o celular Abre na câmera Aí você coloca Aqui em frente Pega informações De como ajudar Cartão de crédito Cartão de débito Transferência bancária Eu não consigo abrir Tranquilo Eu vou passar as contas No Bradesco Itaú Banco do Brasil E Santander Bem rápido Bradesco Agência 3378-2 Conta 29315-6 Itaú 0406 Conta 42717-9 Banco do Brasil 0472-3 A conta 62120-0 Santander Santander Agência 3795 A conta 013-000021-5 Quando é o mesmo banco É fácil Você abre no aplicativo Do banco Vai ver a palavra Transferência É só agência e conta Quando o banco É diferente Mesmo procedimento Abre no aplicativo Do banco Palavra transferência Outros bancos Aí você escolhe Um dos que eu passei ali Se você escolheu O Bradesco Por exemplo O número dele é 237 O Itaú é 341 O Banco do Brasil É 001 Santander 033 A agência e a conta Você já tem E aí você Então Exemplo Escolheu o Bradesco 237 Agência 3378-2 Conta 29315-6 Mas tem que colocar O nome da igreja Internacional Da graça de Deus E também o nosso CNPJ Esse do vídeo 30902-803-0001-00 Pelas lotéricas Quem já fez por lotérica Já fez lotérica Você paga conta de luz Já pagou conta de luz Conta de água Em lotérica É mesmo que você Vai lá E diz Doação show da fé Mesmo que não peçam O código Você dê 3091-2065 Pelo Pix Abre no aplicativo Banco Palavra Pix Aperta Aí vai sair outra página Pagar ou ler QR Code Aperta Sai uma camerazinha Coloca em frente Confere os dados São da igreja Pronto Você coloca o valor ali Se é 100 Se é 200 Se é 500 Se é 1000 Se é mais Não deixe Esses dias São os dias Mais trabalhosos Que tem E nós precisamos Muito da participação De todos Tá bom? E você que está assistindo Ao programa Em qualquer horário Conte sua bênção Através dos seguintes números Rio de Janeiro 0 prestadora 21 2141 3510 Ou 2448 1610 São Paulo 0 prestadora 11 3181 9022 Ou 33525880 Agora pessoal Aqui tem Cadê o O amorim fake aqui Você conhece o amorim fake? Tem 40 pessoas aqui Depois eu vou ler mais Tem testemunho de covid Mais 19 pessoas E quem tem testemunho de covid Tem que dar Que está cerrando a conta Já já Tá bom? Vamos ficar de pé agora? Oração Uma oração de combate Irmãozinho Quando acabar a oração Você não se senta não Hoje é dia A melhor maneira De louvar a Deus Tudo que você pedir Em meu nome Eu farei Para que? Para que? O pai Seja Glorificado O filho É a melhor maneira Fecha os olhos Pai amado Pai querido Nós queremos ter Um mover Do teu espírito Muito grande Aqui no nosso meio Uma manifestação Do Senhor Deus Na vida daquele Que está enfermo Ou de alguém Que a pessoa Aqui está representando Daquele que está Pela TV Que está pela rádio Pela internet Deus Alguém com um câncer Com uma neoplasia maligna Uma lesão Como o homem falou O câncer no estágio avançado Na próstata Deus Mas para o Senhor Não há impossível Ainda que exista Uma metástase Entra com o teu poder Entra meu Deus Na vida daquele Que está com Um resfriado Alguns dias A pessoa A pessoa que está A pessoa que está com Uma dor de cabeça A pessoa que está Com uma dor no peito Como aquela senhora Lá do Peru E tem gente Que está com uma dor no peito Alguns dias Está incomodado Está preocupado Vem agora Atinge a Deus A pessoa que está Com dor nos braços Dores pelos braços Pelas pernas Na coluna A pessoa não consegue Se locomover direito Não consegue se movimentar direito Isso meu irmão Agora você vai levantar A sua voz E vai dizer Eu mal saia do meu corpo Em nome de Jesus É para que o Pai Seja glorificado Depois você vai dar O testemunho Tem um peso em cima de você Tem uma opressão Em cima de você Tem uma coisa maligna Em cima de você Eu uno a minha fé Com a sua fé Eu levanto a minha voz Na autoridade Eu levanto a minha voz No poder que há No nome de Jesus Cristo Eu me dirijo ao mal E digo Saia mal Vai embora Oh depressão Síndrome do pânico Transtorno de ansiedade Conflito na mente Confusão na mente É um peso no corpo É um peso na cabeça É uma dor no peito É dores nos braços Dores nas pernas Aonde tiver a congestão nasal É a mudança do tempo Esfriou o tempo Lá vem a rinite Lá vem a alergia Lá vem a bronquite Lá vem a asma Vem agora Todo mal Saia dessa pessoa Vem ao poder de Deus Sobre ela agora Agora é a hora meu irmão Agora é o momento Não tem macumba Não tem feitiço Não tem bruxaria Não tem magia negra Ainda que alguém tenha feito Uma obra de feitiço Contra a sua vida Desfazemos em nome de Jesus E determinamos Sai coisa ruim Sai coisa do mal Sai desta vida Vai embora dor Vai embora infecção Vai embora o tumor Retrocenta da próstata Daquele homem Em o nome de Jesus Nós exigimos Todo mal Saia Vai embora Em o nome de Jesus Levante as mãos De glória a Deus Entre na liberdade Dos filhos de Deus Ah Estar com Cristo É incomparavelmente melhor E você está na presença dele Diga obrigado Senhor Eu recebo a minha bênção Em o nome de Jesus Amém Oh glória a Deus Jesus é bom Numa atitude de fé Veja o que que Deus fez Aí na sua vida agora Mas veja mesmo Em nome de Jesus Oh pastor Jaime Minha respiração melhorou Quem está com dor no braço aí Saiu? Dor no pescoço? Dor na junta? Na perna? No joelho? Você não tem que pagar Vou pegar já Você não tem que pagar a bênção Você tem que testemunhar Tá bom? O pai tem que ser glorificado no filho Só lembrando o pessoal de casa Domingo agora Santa Ceia 7, 9, 11, 14, 16, 18 e 20 Aqui o azul Dor no braço Dor no braço Dor no braço Agora melhorou Impedia só de levantar? Impedia Estava doendo muito Glória a Deus O vermelho O que foi meu irmão? Cheguei aqui Estava com sono rapaz Me deu um sono É e Saiu E me deu uma sono Uma sede E agora na oração saiu Glória a Deus O branco lá atrás Eu estava com muita dor no pescoço Olha aí Dor no pescoço Tem mais gente ainda O verde Dor no braço E opressão no corpo todo Em nome de Jesus Eu creio saiu Glória a Deus Tem que contar O branco na minha direita Eu estava sentindo um peso Uma sonolência muito forte também Passou O branco Dor no braço E mal no corpo inteiro Passou 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 Aqui a irmã O vermelho Com muita tristeza E meu corpo todo doente Em nome de Jesus Está tudo leve agora Para a glória do Senhor Agora é só alegria Só alegria Glória a Deus Aceita a instrução do Senhor Recebe alegria Lá atrás o branco Eu estava com a dor Derno de quinta-feira Aqui do lado Mas uma dor horrível Eu cheguei hoje aqui Eu não estava podendo Bater palma E nem ficar de pé Mas uma dor horrível Quando foi na Eu cheguei no começo Da reunião das sete Estava no meio Aí eu participei do restante Fiquei para dar nove Aí na oração Quase foi embora Mas eu estava sentindo Eu disse Eu só vou sair daqui Quando você sair E agora saiu Tudo Pessoa de casa Vem celebrar Cristo E ser abençoado Pela presença do Senhor São João 791 Ao lado da república Como em todas as nossas igrejas Deus nos abençoe Senhor Deus nos abençoe Amém